Book Haul, de Marsu. Eu vou começar por os dois primeiros livros que vou mostrar neste fantástico book haul. São dois livros novos, que eu comprei para terminar duas, não, para terminar uma série que tem várias séries. O primeiro é aqui o Blood of Dragons, da Robin Hobb. E porquê que eu fui comprar este livro novo? Primeiro porque não consegui entrar em segunda mão nesta edição. Aliás, em nenhuma edição, acho que não dava a conseguir arranjar nenhuma edição. E, obviamente, gosto muito destas capas. São muito bonitas. Pronto, agora que comprei o Fool's Quest. O Blood of Dragons é o quarto livro do The Rain Wild Chronicles. E aqui o Fool's Quest é o segundo livro do Fitz and the Fool. Que tem uma capa muito metalizada. Aliás, os últimos três livros, as edições que eu tenho são hiper metalizadas. Eu não sei como é que consegui comprar o primeiro e o terceiro desta trilogia em segunda mão. Visto somente que o terceiro saiu há tão pouco tempo. E eu até consegui comprar-lo sem bom. Ótimo, ótimo preço. Mas depois, antes de tanto, como eu queria ter uma edição igual, acabei por comprar este novo. E aquilo que eu ia dizer é que, pronto, agora que eu tenho a série toda, o que é que me falta fazer? Lê-los. A todos. Porque desta mega série eu li apenas o primeiro. Não recomendo fazerem isto com a minha parte dos livros. Não é uma boa política comprar os livros todos de uma série antes de saber sequer se vais gostar. Eu li o primeiro e gostei, estou interessada em ler o resto. Mas não é uma boa política. Não recomendo. Dois livros do Stephen King, porque eu tenho poucos livros do Stephen King. Eu tenho quase todos os livros do Stephen King neste momento. Tirando exceção de um ou dois que eu efetivamente ainda vou querer comprar. Estava a dizer que eram dois, mas não. São três livros do Stephen King. Existem bem um ou dois que eu ainda quero. O resto são livros que, de momento, eu não estou interessada em ler. Talvez quando eu tiver lido tudo aquilo que eu tenho aqui, ou quase tudo aquilo que eu tenho aqui, vá a ler alguns desses livros. Mas aqueles que eu não tenho, de momento, não me fazem falta. Portanto, um deles que eu comprei foi o The Regulators. Porque o The Regulators é um livro que faz... Pandan... Eu acho que é este que faz. Sim. Que faz Pandan com o Desperation. E como eu quero muito ler o Desperation, vou ler os dois... Quando ler, vou ler os dois livros em conjunto. Provavelmente não vai ser este ano. Mas eu criei-te-lo já nas minhas estantes. Já estive a comprar este livro de Dan muitas vezes. É um livro que, de certa maneira, até está relacionado com a Torre Negra. Muito vagamente. Mas se vocês viram as notas introdutórias ao... Para a Torre Negra! Existe... Eu falo nos livros que se tem alguma ligação com a série... Série. Vamos chamar-lhe série Torre Negra. E o Desperation e o The Regulators têm. Portanto, esta foi escrita como Richard Bachmann. O Desperation foi escrito como Stephen King. Comprei o Black House. Que é uma parceria entre o Stephen King e o Peter Straub. Este é o segundo livro. Isto não quer ficar outra vez. É o segundo livro. O primeiro livro é o The Talisman. O Talisman. Eu não sei se foi trazido para português. Bom, não interessa. E... Eu queria ter os dois. Eu ainda não li nada do Peter Straub, mas... Porque eu quero começar pelo Talisman. Mas de qualquer maneira queria já ter este livro. E era mesmo esta edição que eu queria ter. Apesar desta não estar nas melhores condições. Porque o livro nota-se perfeitamente que... O livro foi aberto. Foi quase... Não sei como vocês conseguem. Não. Assim é que se percebe. Que esta lombada está muito arredondada. Mas não... Não me causa problemas nenhum. E o último foi um livro que eu já tinha lido. Mas ainda não tinha uma edição. E durante muito tempo o livro esteve fora de edição. Eu até fiquei admirada por... Quando comprei este livro agora em segunda mão. Ter conseguido... Já com a nova edição. Enfim. É o The Colorado Kid. Que é um conto que faz parte do The Hard Case Crime. Que é uma série de... Uma série de livros que são crimes. Alguns que são resolvidos. Outros que não são. Não quer dizer que sejam todos crimes detetivos. Mas é uma espécie de série de livros noir. Mas que tem vários autores a participar. O The Colorado Kid. É um... É uma das participações do... Do Stephen King. Ele tem um outro livro. O Joyland. Acho que é o Joyland. Sim. É o Joyland. Que também existe numa edição destas. Também com uma edição... Também existe uma edição ilustrada. Que deve ser bastante fixe. Eu ainda não tenho o Joyland. Mas também não será tão cedo. Porque não é um livro que eu tenho assim muita curiosidade. Mas é dos poucos que eu ainda quero ter. Um dia destes minhas estantes. Depois... Romance histórico. Comprei mais uma Sarah Waters. Falta-me-se apenas um livro. Este é o Fingersmith. Passa-se na Londres vitoriana. Fale o erro? 1862, a época vitoriana. Vou dizer que sim. Mesmo que não seja. A nossa personagem principal é Orphan. E vai... E vai... Vai ser... Apadrinhada. Por uma família de ladrões. É só isso que eu sei. Parece-me ser interessante. Aliás. Como eu disse no outro dia. Todas as sinopses dos livros da Sarah Waters me parecem interessantes. Portanto... E agora falta-me apenas um. Para além de ler os livros. Porque na verdade eu só li um em verdade. Dois livros... Que também são um romance histórico. Eu não sei... Eu ouvi falar sobre esta autora. Eu acho que não foi... Não tenho certeza se foi sequer algum destes livros. Num canal qualquer em inglês. E depois eu fui à procura. E fiquei com vontade de ler tudo aquilo que a autora escreveu. Não sei se vou gostar. Mas... Apareceu muito, 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 muito interessante. A autora é a Sarah Main. Um dos livros é... House Between Tides. Passa-se na Escócia. E é sobre uma... Uma casa cheia de segredos. É alguém que vai para uma casa na Escócia que foi herdada. E depois vai descobrir os vários segredos da casa. Escócia ou Irlanda. Parecem-me sempre bem em histórias. Talvez um dia também me pareça bem ao vivi a cores. Mas enquanto isso não se concretiza. Em formato de book parece-me interessante. Eu gostei bastante daquilo que li sobre o livro. E não resisti em comprar. E o outro foi... Woman of Dunes. Esta capa é absolutamente fantástica. Este sim é que se passa em duas linhas temporais. Passa-se também na Escócia. Tem algum... De alguma maneira relacionado um bocadinho com alguns mitos na Escócia. Entre os selkis e... Pessoas que... Portanto, os selkis são... Focas que se transformam em pessoas. Assim de uma maneira bastante redutora. E existe uma personagem. A personagem principal vai... Vai descobrir se tinha algum antepassado que era. Que não era. Todas as... Eu não sei se traz até mesmo um relacionado com selkis. Mas basicamente a avó da personagem principal. Apareceu na praia. Foi encontrada na praia. Encontrada nas dunas. E depois casou com... Com a avó da personagem. Penso que é mais ou menos isto. Pareceu-me que era interessante. A maneira como eu estou a explicar. Não está a vender a história. Mas eu achei que isto tudo era muito interessante. E que eu queria ler. Um livro que eu compro... O próximo livro é um livro da ficção científica. E que eu tive durante muito tempo. Vai, não vai. Compro, não compro. Lê em português. Lê em inglês. E aquilo que me fez, efetivamente, comprar o livro. Foi porque quando eu li o Monster She Wrote. Descobri que este autor e a esposa. São... São duas pessoas que estão a fazer muito pelo horror. Especialmente as autores esquecidas do horror. Então eu achei que... Parece-me interessante. Vou tentar ler alguma coisa dele. O livro é o Annihilation. Annihilation. Não consigo dizer. Fantástico. Do Jeff Vandermeer. Existe... Traduzido em português pela saída de emergência. Quer dizer, não é a saída de emergência que traduziu. Mas... A editora que publicou. É trilogia The Southern Reach. E vamos ver o que é que eu acho. Normalmente a escrita do Vandermeer é um pouco extraga. Principalmente na ficção especulativa ou na ficção científica. Mas eu estou interessada em ler mais. Mais dele. E o último livro. Não. Não é o último. O penúltimo livro. Foi um livro que comecei a ler em 2019. Mas que depois decidi que eu não vou ler mais porque eu quero o livro físico. E depois tive várias vezes. Comprei o livro em segunda mão. Comprei o livro em primeira mão. Comprei esta edição. Comprei aquela edição. Comprei capa mau. Comprei capa dura. E entretanto... Finalmente decidi que estava na hora. E acabei por comprar em segunda mão. A edição que estava disponível. Que por acaso foi uma edição de capa dura. O livro é Stories. All New Tales. Editado por Neil Gaiman e Al Sarantónio. E é uma antologia de contos. Já li alguns. Como eu já tinha dito. Tem autores como... Neil Gaiman. Joan Harris. Joe Hill. Isto daqueles que eu conheço. Joyce Carol Oates. Chuck Palahniuk. Jodie Picou. Peter Straub. Gene Wolfe. Mas tem mais autores. Estes são apenas alguns dos nomes que eu conheço. E acho que sim. Que é algo interessante. E não me arrependo de o ter. E agora chegamos. Todos os bookalls que vocês viram até agora. Até este preciso momento no meu canal. Em 2020. Eram todos ainda livros de 2019. Este foi o primeiro livro que eu comprei em 2020. que é o The Wasteland and Other Poems do T.S. Eliot. Que sinceramente é muito estranho ter comprado este livro. Mas ao mesmo tempo não é nada estranho. Comprei este livro. Porque foi o poema The Wasteland. Foi um dos poemas que de alguma maneira inspiraram o Stephen King a escrever a Torre Negra. E pareceu-me interessante. E eu queria ter-o em formato físico. Apesar de se alguém tiver interesse em conhecer o poema. Basta pesquisar The Wasteland online. O poema está disponível online. Da mesma maneira como outros poemas que eu também cheguei a ler. O The Child Rowan To The Dark Tower Came. Também existe disponível online. E eu fiquei interessada em não só reler o The Wasteland. Quem sabe um dia destes. Mas também ler os outros poemas do T.S. Eliot. E quem sabe começar a ler mais poesia. Foi este o meu book haul de março. Com livros ainda de 2019. E um livro de 2020. Agora daqui para a frente vocês vão começar a ver alguns dos livros que eu finalmente comprei. Finalmente não. Que eu efetivamente comprei em 2020. Alguns deles se calhar vocês já viram noutros vídeos. Porque se eu entretanto os tiver lido. Ou se por alguma razão fizer sentido eles aparecerem. Eles vão aparecendo. Por hoje é tudo. Digam-me nos comentários se conhecem algum destes livros. Se estão interessados em ler algum deles. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.